Olá, sensei Léo e sensei Lairto. Tudo bom, Carlão? Graças a Deus. Meu som tá bom, cara? Vamos ver que ele é meu carrinho! Vai quebrar o carrinho dele não, hein? Você não tá de ponto, porra. Meu som tá bom, Lairto? Tá bom, Lairto. Tá bom, tá bom. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Ah, temos algumas estréias aqui. Fernando Júnior. Olá. Oi, Tio, cadê o outro? Já tem os veteranos aqui, Lairto. Oi, Tio. Toma o outro, Toma. O Daniel, a gente fecha o microfone quando você for bater boca aí, beleza? Boa noite. Boa noite, boa noite. Miguel, Enzo Daniel, Luiz Eduardo. Fala, sensei Léo. Tudo bem? Tá me escutando? Ah, Maria Eduarda. Tá aí! É, alguma desculpa. Você tá me escutando, sensei Léo? Sensei Léo? Tô te escutando. Adul, vem, né? Obrigado, foi no retorno. Hã? Ai, que linda. Bola? Carinha. Augusto, Eduardo. Qual que é a escalação do time, hein, Léo? É, tô tentando aqui. Por enquanto, a gente tem, ó. Fernando Júnior, Carlos Schini, Heitor, Daniel, Miguel, Lairto, Enzo, Daniel, Maria Eduarda, Augusto, Heitor Palma. Quem? Peraí que eu tô chegando aí. Heitor Palma, Augusto e Eduardo. Caiu, o que é isso? Caiu, o que é isso? Boa noite, hein? Boa noite, pessoal. Bom, quanto? É melhor, né? Hã? Pessoal, vamos começar aqui, meu amor. Bom, a gente vai precisar de uma borracha, né, sensei, é isso? Ou uma faixa. Uma faixa. Barracha, borracha. E uma cadeira, pode ser? Uma cadeira, né? Eu já passei lá no grupo, né? Bacana. O Augusto tá fazendo teste de Homem-Aranha, sensei. Aí, sim. O cara tá de cabeça pra baixo. Não, ele já me deu. Eu não preciso ficar aí perto. Homem-Aranha. Não, você tá de cabeça pra baixo, Augusto? O Augusto, pra quem nunca fez aula com a gente no Zoom, a gente vai dar um tempo pro pessoal chegar. Peraí, vou voltar. A gente vai dar um tempo pro pessoal chegar. Peraí, vou voltar. Depois que o pessoal chegar... Oi, Léo. Oi, Léo. Tira o som aí do pessoal, que eu tô escutando um monte de voz aí. Tô tentando, Augusto, liga, né, o microfone. Depois eu vou fechar o microfone de todo mundo. Vou pedir pro pessoal não abrir o microfone. pra gente dar atenção pro sensei Laito e depois pro sensei Léo, tá bom? Pronto, sensei. Todo mundo silenciado. Aí sim, galera, ó. Não esqueçam de pegar a sua faixa ou a borracha, né? E a cadeira, né, Seileu? Sim. Beleza? Quem que é o novo no time aí, Cicê? Quem que tá de novo aí? O Antônio, a Maria Eduarda, não, acho que só, sensei. Bacana, sejam bem-vindos à nossa família, né? Zudô online, né? É isso aí. É que eu não sei porque não tá aparecendo mais o reloginho pra mim aqui, Laito. Eu não sei quanto tempo já. Cinco minutinhos, vamos lá? Vou colocar o sensei Laito aqui em destaque. E vamos lá, sensei. Beleza, galera? Não esqueça de pegar a sua faixa, beleza? Pega a sua faixa que nós vamos começar fazendo uma ativação, né? Nós vamos ativar o nosso corpo pra preparar pra fazer a atividade, né? Hoje, sensei, nós vamos fazer um alongamentinho, alguns exercícios, né? Pra dar uma ativada na maquininha aqui, na frequência cardíaca. E depois a gente vai começar a treinar alguns golpes pra estar pensando, né, sensei? No que mesmo que nós estamos pensando, sensei? Primeiro, pensando em melhorar a nossa técnica, né? O nosso judô, né? E aprimorar e manter ativo, né, sensei? Manter ativo, porque logo, logo a gente tá de volta, né? A gente não sabe cura, né? Mas logo, logo, logo a gente tá de volta, né? E se a gente voltar antes e dentro do possível, a gente vai usar o que a gente tá fazendo aqui pra fazer o exame de graduação, né, sensei? Com certeza, porque aqui, ó, a gente já treinou. Deashibarai, Osotogari, Koutigari, Outigari, Ultimata, Ogoshi, Koshikuruma. Caraca, a gente já treinou as imobilizações, né, sensei, Léo? Ó, Rokkesagatami, Okoshihogatami, Itateshihogatami. Caraca, velho, deu pra treinar um monte de coisa aqui, hein? Beleza. Então, todo mundo vai pegar a sua faixa, aí nós vamos dobrar a faixa, tá legal? Vamos dobrar essa faixa no meio. Vamos pegar bem grandãozinho aberto, tá? Abertão assim, ó. Ai, que delícia, sensei. Então, hoje nós vamos começar assim, ó. Lá em cima da cabeça, essa faixa aberta, que nós vamos fazer assim, ó. It, mi, san, xi, um pendo pro lado, pendo pro outro. It, mi, san, xi, uma mão abaixa, a outra vai lá por cima da cabeça, ó. It, mi, san, xi, go, uko, shi, chi, hat, dá uma alongadora, hat, keu, alça, ju. Muito bom, hein? Oi? Oi? Cuidado, hein? Caraca. Aí, lá em cima de novo. Você conheceu, hein? Lá em cima, ó. Agora vamos lá embaixo. It, mi, san, xi, dá uma espringa assim, lá embaixo. It, mi, lá em cima, bem grandão. San, xi. Lá embaixo. It, mi, san, xi. Nossa, gente, caramba, meu. Já começamos alongando, né? Tirando a preguiça, mandando a preguiça embora. Bora, ó. Meu som tá bom. Vou passar uma mão aqui pra você. Eu tô. E aí passa o outro braço. Então, assim, ó. A gente vai pra trás com o braço e volta pra frente com o outro. Sempre alternando. Um braço vai pra trás, o outro pra frente. Beleza? Belezíssima. Um tira casaco, outro coloca casaco, tira casaco, tira casaco, tira casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, aí te surpreendi. Eu vou falar pra você que sempre, você sempre me achou muito, eu achei você muito parecido com o senhor Miyagi. Aí, então vamos lá. Agora o outro lado. Agora a gente vai tirar o casaco com o outro braço. Tira o casaco com o outro braço, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, coloca casaco, tira casaco, tira casaco, tira casaco, coloca casaco. Coloca casaco, coloca casaco, muito bom, tira casaco. Agora, ó, eu estava segurando a faixa assim, tira casaco, agora eu vou mudar, vou mudar assim, vou colocar a mãozinha pra cima, assim, tá? E agora vai ficar um pouquinho difícil. Eu vou pegar essa faixa, as duas mãos juntas, vou passar por cima da cabeça e vou lá nas costas. Aí volta, it, it, sem soltar da faixa. Vamos lá. It. 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 Muito bom, Cicê. Como é que está a sua voz aí? Como é que está? Agora, Cicileu, eu estou ouvindo você, parece que você está longe. É. É. Entendi. Vamos lá, vou tentar melhorar o microfone. Espera aí. Vai lá, continua aí. Então, ó. Agora, Cicê, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos pregar a faixa, tá? Vamos dobrar mais uma vez. Agora, nós vamos dobrar ela em quatro pedaços, ó, Cicê. Quatro pedaços. Agora, a gente vai fazer musculação. Então, assim, ó. A faixa aqui na frente da barriga. Bem curtinha agora, hein? Aí, eu vou fazer assim, Cicê, Léo, ó. Eu vou dobrar no queixo e vou subir, levantar lá em cima. It. 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 Agora, nós estamos fazendo musculação, Cicê. Vai lá. Li. Tão. T. Go. Arriba, abaixo. Arriba, abaixo. It. It. Saúde. Aí, Jô. Beleza. Então, agora, pra gente terminar o exercício de ombro, Cicê, eu vou colocar a faixa assim, ó, reta. Vou esticar o braço na altura do meu ombro e vou trazer assim, no meu nariz a faixa e o cotovelo tem que levantar assim, ó. Desculpa, Cicê. Como é que eu vou levar a minha faixa no seu nariz? Não, Cicê, você vai levar no seu nariz. Ah, entendi, entendi. Um, dois, dois. Então, vamos lá, dois. Vamos lá, vai. Ó, it, mas mantenha o cotovelo levantado. Li. Tão. Quem não passou desodorante, agora vai fazer falta, hein? Asa aberta. Tô, beleza, Cicê. Agora, Cicê, Léo, eu vou fazer o mesmo exercício, só que começando aqui da barriga. Então, eu vou levantar a faixa e trazer o meu nariz e manter o cotovelo levantado. Então, assim. Aí, vou lá embaixo, assim. A faixa vai passar pertinho da barriga, assim, é isso? Pertinho da barriga, aqui, ó. Nossa, minha barriga tá grande. A minha não foi retinha, não. Então, aqui, ó. Vai pra cima. Pés do queixo. Tão. Tinho. Leva lá perto do joelho, perto do queixo. Perto do joelho. Vamos lá. Cotovelo bem aberto, bem aberto, cotovelo. Bem aberto. Cotovelo, ó. Cotovelo vai como se fosse o asa. Abre o cotovelo, Antônio Fernando. Abre o cotovelo, Antônio Fernando. Vamos, pessoal. Acabou, Dizê? Acabou? Acabou? Vamos lá. Vamos lá. Agora essa parte acabou. Essa parte acabou. Então, vamos lá. Vamos sentar lá. O banquinho da praça, hein? Itiri, Sanchi, Goroco. Já ativamos os membros superiores. Agora vamos ativar os membros inferiores. Abre bem a perna. Abre bem a perna. É o bumbum que vai descer, não é a cabeça, hein? Abre mais a perna, Carlos. O pé tem que estar mais aberto que o joelho. O bumbum vai lá pra cima e a mãozinha lá no chão. Itiri, Sanchi, Goroco, Shichat, Chiu, Chiu. Agora, Cecília, eu vou caminhar com a mão lá na frente, tá? Sim. E vou fazer a foquinha assim. Apoia a mão na frente e vai andando. Vamos lá. Lá na frente. Faz a foquinha. Aí. Agora eu vou voltar assim. Vou tirar a perna. A imitação de foca tá perfeita, sensei. Parabéns. Olha lá. Mais uma vez, sensei. Mais uma vez. Eu vou colocar a mãozinha no chão. Aí eu vou lá na frente e faço a foquinha. Muito bom, hein? Eu. Põe o pezinho agora pra voltar. Apoia o pezinho. Tira a barriga do chão e levanta o bundão lá em cima. E, Tini, Sanchi. Carlão gostou. Carlão gostou demais que ficou de foca lá o tempo todo. Beleza. Agora, pode deixar a faixa ali do lado, sensei. Então, agora, nós vamos fazer assim. Se você tem, nós vamos contar. Corrida estática. Nós vamos correr no lugar agora, assim. O mais rápido que você puder. Você vai correr o mais rápido que você puder. Beleza? Vamos lá. Eu vou contar até 10. E aí você corre o mais rápido que você puder. Vamos lá. Vamos lá. Velho, joelho bem altão. Tira a faixa ali do chão. Tira a faixa ali do chão e levanta o chão e levanta o chão. Tira a faixa ali do chão e levanta o chão e levanta o chão e levanta o chão. Ótimo, hein? Muito bom, Tira. Ótimo, ótimo. Então, agora, Tira. Agora, eu vou dar um desafio pra todo mundo. Eu acho que vai ser difícil. Um desafio ou um desfio? Não, é desafio. Entendi. Então, é assim. Qual vai ser? Todo mundo vai correr no mesmo lugar. Certo. Agora que eu bater palma, presta atenção como é que vai ser o desafio. Estou precisando. Nós vamos dobrar o joelho, pôr a mãozinha no chão, esticar o corpinho, igual a faquinha. Aí volta, dobra o joelhinho e fica em pé de novo. Faz de ladinho, sensei. Faz de ladinho. Isso, faz de ladinho. Quer fazer o meu perfil, né? Eu quero ver o tamanho da sua barriga. Vamos lá. Olha lá. Então, vamos correr, correr, correr. Estou correndo. Aí o sensei Laird vai falar, já! Aí todo mundo põe a mãozinha no chão, faz a foquinha, volta e pula. E pula. Como se tivesse querendo relar a mão do celiado. Muito legal, hein? Muito legal. Vamos lá? Vamos de novo. Vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Rajme, começa correndo. Na hora que eu bater palma e falar, já, a gente... Vamos lá. Já! Agacha, abre, volta e dá um pulo. Ah, qual que era o desafio disso? Ô, louco. Eu tentei fazer aqui, aqui no judô e me dá só um monte de vez, eu cansei. Sensei, o desafio é fazer mais rápido? É isso? É o mais rápido. É o mais rápido do que você quiser. Então, vamos lá, hein? Vamos lá, rapidão. Vamos repetir. Vamos lá. Rajme, Rajme. Já! Opa! Opa! Levantou. Boa! Boa! Vamos de novo, correndo. Vamos de novo. Correndo, correndo, correndo. Correndo, correndo, correndo. Vamos lá. Agachou? Abriu? Nossa! Vamos lá. Vamos lá. Correndo, correndo. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Correndo, 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 correndo. Tem mais? Vamos lá. Isso. Vai! Pulou! Boa! Rapaz! Sensei do céu. Eu confesso que o coraçãozinho foi na boca. Ufa! Eu dei uma cansada aqui, sensei. Eu também, viu? Eu também. Eu cansei um pouquinho. Beleza. O Enzo também cansou, Enzo? Beleza. Vamos lá. Só agora, sensei. Nós já vamos para a outra parte técnica, né? Vamos agora. Dá atenção para a parte técnica, né, sensei? Você trouxe uma cadeira aí? Eu trouxe uma cadeira? É. Porque eu vou sentar agora aqui, sensei. Ah! Ué! Ué! Você vai fazer sentado a aula? É, agora não dá para fazer. E aí, galerinha! Ótimo ideia, hein? Ah! Vai dar aula de judô sentado? É para isso que é a cadeira? Ai, ai, ai. Não, não, sensei. A cadeira, sensei. É só para eu ficar perto. Eu vou sentar aqui também. Ah! Você está em pé. Vamos lá. Quem quer ficar em pé, fica em pé. Quem quer sentar, senta. Vamos lá. Você pegou a borracha. Ó, eu estou com a borracha. Você pode fazer com a faixa mesmo. Só que a faixa não pode ser muito grande. Você tem que dobrar a faixa assim, bastante, assim, para... Ela tem que ficar do tamanho, mais ou menos, do seu ombro, né? Isso, não pode ser maior que isso, tá? Eu sei lá isso. Eu vou fazer em pé, sensei. Estou achando muita preguiça isso. Vai. Eu não estou com preguiça, não, sensei. Então vamos, então vamos. Eu sou muito animado, sensei, Léo. Uhul! Ô, acorda aí, ó. Ô, desculpa, desculpa aí. Eu sou muito animado. Vamos lá. Estou aqui, ó. Olha para a mão de sensei. Então agora vamos fazer o trabalho do Homem-Aranha, hein, sensei, Léo? Homem-Aranha. Com a mãozinha. Passa o dedinho por dentro e... Olha o dedinho. Isso, e volta. O dedinho, ó. Olha o dedinho. Vem por baixo aqui e passa por cima da borracha. Volta. Olha o dedinho de sensei lá. Vem por baixo. Olha, sensei, você acredita. Agora, deixa eu só falar um negócio. Você acredita? Dos 14 que estão na nossa aula hoje, quase todo mundo está sentado. Ah, mas também... É, mole. Também. Então vamos. Rod, sensei, sabe o sensei lá e isso autorizou todo mundo sentado? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai. Vamos lá, seus bichos preguiços. Homem-Aranha. Vamos lá. Dedinho. Só o Homem-Aranha. E volta. Só que nós vamos fazer uma vez com a mão direita, uma vez com a mão esquerda, sensei. É, vamos... Volta. E quem tem duas mãos direitas? Vixe, quem tem duas mãos direitas? Não? Eu acho que não. Também acho que não. Vamos lá. Mão direita. Então vamos lá. Mão esquerda. Mantenha sempre esticado. A mão que fica parada, ela tem que esticar a faixa. Ou a borracha. Não pode ficar assim. É? Deixar frouxo. Frouxo vai ser do carlão lá do pedaço. Basta o carlão. Eu ia falar isso. De frouxo basta o carlão, né, sensei? Coroco. Chichate. Vamos lá. Levanta aí, Daniel. Lága a mão de ser preguiçoso. Coroco. Chichate. 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 Beleza. Beleza. Ó, me aranha. Diz de cada mão, né? Isso. De cada mão. Agora a gente vai fazer o escudo do capitão América. Nossa! América! Esse é difícil, hein? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar o dedinho e agora eu cotovelo junto. Enrola o cotovelo. Olha lá. O bracinho tem que ficar bem alinhadinho, né, sensei? Fica em pé assim a mãozinha. Não pode ficar pra lá, não pode ficar pra cá. Não pode parecer um limpador de para-brisa. Não é um limpador de para-brisa, né? É um escudo. É um escudo. É o Capitão América. Vamos lá. Escudo. Volta. Do outro lado agora. Escudo. Do outro lado? Nossa. Escudo. Volta. Escudo. Volta. Escudo. Volta. Escudo. Volta. Escudo. Volta. E escudo. Volta. Escudo. Volta. Se você vai pegando o jeito, você vai aumentando um pouquinho a velocidade, né, você tem ela? Isso aí. Sanxi. Beleza. Muito bom. Boa. Então agora, sensei? Eu queria fazer mais um personagem, sensei. Qual? O elefante? O Hulk esmaga. O Hulk esmaga. O Hulk esmaga. Beleza. Então vamos lá. Então agora o Hulk. nós vamos passar o escudo e vamos abrir fazendo o Hulk do Hulk. Isso aí. Presta atenção. Sensei, para aí. Para a posição. Olha só a posição que sensei lá aí tu tá. Cotovelo alto, a mão bem aberta, não é pra ficar no ombro nem perto da cabeça. Olha lá. Olha a altura da mão do sensei. Olha a altura, né, sensei? Olha a altura. Presta atenção na posição do bra, do cotovelo e da mão. Certo? Ó, não pode ser cotovelo aqui embaixo. Isso. O cotovelo tem que estar na altura do ombro e a mão lá em cima. Isso aí. Cotovelo na altura do ombro e lá em cima. Cotovelo. Tá bom? Vamos lá? Então vai. Beleza. Então lá, vamos de novo. Vai fazer dos dois lados ou só de um lado? Não, dessa vez a gente vai fazer um lado de cada vez. Então vamos. Vamos lá. Vamos começar. Eu tô fazendo pelo lado direito aqui. Então vamos lá. Certo. Bem aberto. Voltou. Bem aberto. Alinhado, cotovelo. Mantenha o braço. A mão não pode ficar perto da cabeça. Sim. O quê? Gol. Esmagar. Troco. Muito bom, Heitor. Muito bom, Pedro. Vamos, Pedro. Tá muito empolgado, hein, Pedrão. Tô gostando de ver, hein? Vamos lá, Luiz Eduardo. Vai, Augusto. Cadê a Maria Eduarda? Sumiu. A gente tá fazendo aula pra sala dela. Vamos lá. Outro lado. Agora, ó. Agora a gente vai fazer do outro lado. Muitas vezes a gente tem mais facilidade de um lado do que do outro. A gente tem um lado que predomina. O meu lado direito, Ceciléo, é o meu lado predominante. Certo. O meu lado é a mão que eu escrevo, é a mão que eu como, né? Pego o gato. E come bastante, hein? Hã? Na hora do almoço usa bastante, né? Vixe Maria, dá janta então também. E vê o que acontece? A minha mão direita é a predominante. Então, a minha mão esquerda eu tenho que treinar bastante, né? Porque se eu tenho bastante facilidade com a direita, ela vai pior, né? Dois minutinhos, mais dois minutinhos, senão a gente não vai usar a cadeira, hein? Vamos lá. Ah, tá. Então, vamos lá. Só o lado esquerdo agora. Vamos trabalhar o lado que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então, vamos lá. Iti. Alhuk. Volta. Iti. Alhuk. Volta. Sam. Alhuk. Volta. Iti. Não esquece o cotovelo alto, não. Pode ficar aqui embaixo, hein? Isso aí. Vamos lá. Do. Truco. Se não tá conseguindo, não tem problema. Depois a gente vai tentando. A gente vai mandando outros vídeos. E é assim que vai melhorando. Não pode perder a paciência. Vamos lá. Vamos fazer. Muito bom. Isso. Tem gente, Cicê, que tá um pouquinho mais fácil, porque já tem participado das aulas. Isso. Isso aí. Então, você que tá começando agora, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Paciência e calma. Tá bom? E a gente vai mandando vídeo no grupo pra melhorar, hein? Vamos pegar a cadeira agora, Cicê? Você falou que era pra usar a cadeira. Eu já tô usando a cadeira, Cicê. Ah, mas não era desse jeito. Cicê, agora eu vou passar o exercício pra você, tá bom? Beleza. Cicê, Cicê, obrigadão. Obrigadão. Olha que cara bonita. Fica bonita na tela mesmo, hein? Hã? Hã? Bom, a gente vai usar a cadeira agora, levanta, pra treinar dois golpinhos, Cicê. Tá? Vamos embora. Bem, dois golpinhos. A gente vai treinar o Osotogari e vamos treinar o Deashibarai, tá bom? Vamos lá, hein? Sim. Primeiro, vamos cumprimentar o nosso parceiro de treino. Cicê. Bem? Muito bom, Cicê. Muito bom. Muito bom, hein? Eu vou me posicionar assim, do lado da cadeira, tá vendo? Do lado. Certo. Como é que vai ser? Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um passo pra frente, que é o passo do Mata Barata, apoio a mão na cadeira, dou um chute e faço o avião. Certo? Então, eu vou fazer de ladinho pra vocês. Um, dois. Muito importante. Passa reto, Cicê. Passa reto, então. Isso. Vamos passar reto, Cicê. O importante é a postura corporal, Cicê. Presta atenção. Se eu tiver torto, você me corrija aí, ó. Um, o corpo retinho, chuta, e aí, depois que minha perna passa, eu abaixo pra poder equilibrar o corpo. Certo? Vamos lá. Perfeito, Cicê. Perfeito. Mata Barata, perna pra frente, perna pra trás. Equilíbrio corporal, ó. It's. Vamos fazer dez vezes com a perna direita balançando, hein, Cicê. Sam, vamos lá. Muito bom, Cicê. It's. It's. Go. Na frente e atrás, ó. Hop. Além de treinar o osso togai, nós estamos treinando o equilíbrio, Cicê. Equilíbrio, importante, postura. Hatch. Perna bem estendidinha. Não sei se vocês estão reparando. Pontinha do pé. Olha lá, ó. Pé de bailarina. Kill. Muito bom, Cicê. Muito bom. Tchô. Isso. Eu vou mudar de lado. Eu vou colocar a mão esquerda agora na cadeira. Eu vou mudar a posição da cadeira só pra vocês verem. Eu vim pro outro lado. E agora a mão esquerda é que vai ficar na cadeira. Eu tava fazendo de direita. Agora eu vou fazer de esquerda. Então, o que que vai fazer? Passo com a direita. Chuta com a esquerda. Volta com a esquerda. Então, ó. Equilíbrio. Equilíbrio o corpo. Eu não posso abaixar o corpo antes de bater a perna. Então, vamos lá. Vamos lá. Até 10, hein? Muito bom, Cicê. Muito bom, hein? Knit. Sun. Chip. Go. Pontinha de pé. Equilíbrio o corpo. Hook. Hit. Muito bom, Cicê, Léo. Muito bom, hein? Hat. Kill. Jo. Isso aí. Lembrando que depois, Cicê, esses vídeos vão estar lá no YouTube. Pra vocês refazerem as técnicas, os exercícios, né? Bom, eu vou dificultar um pouquinho agora, Cicê. Bora lá. Movimentação lateral junto com o sotogário. Então, eu vou fazer um de um lado e o outro do outro, tá bom? Vou começar aqui com o lado, com a mão direita, ó. Um. Vai pra trás. Pro outro lado. Dois. Pro outro lado. Muito bom, Cicê. Três. Pro outro lado. Quatro. Pro outro lado. Cinco. Pro outro lado. Seis. Pro outro lado. Sete. Pro outro lado. O outro lado. O outro lado. Pro outro lado. Nove. E lá vai o... Dez. Muito bom, Cicê. Qual o nome desse golpe que nós treinamos, Cicê? Grande varrida por fora. Grande varrida por fora. Por isso que a gente tem que ir bem longe, né? Eu não tenho como chutar a cadeira, né? Eu tenho que ir por fora, por lado, né? Certo? Agora a gente tem um golpinho, Cicê. E japonês, Cicê? E japonês? É o... 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 Sotogari. O... Sotogari. Muito bom. Tá bom? Dez de parar. A grande varrida com o pé que está na frente. Vamos imaginar que o amigo está com o pé na frente aqui, ó. Eu vou pegar o pé que está próximo dele e vou varrer esse pezinho, ó. Então, olha assim. É simples, ó. Ó. Mata a barata. Ó. Lembra de manter a postura. Não é... Não preciso ficar assim mostrando o bumbum, né? Fica com o corpo certinho, ó. Só dez vezes, sensei. Vamos lá? Então, vamos lá. De a chi, barai. It. Ni. Sam. Chi. Gol. Gol. Gente, teu de a chi, barai sempre foi forte, né? Hatch. Kiu. Jo. Como a gente falou, sensei, a gente sempre tem dois lados, né? O segundo lado é o direito agora. Então, a gente vai fazer com o pezinho direito aqui agora, ó. Mata a barata. Ó. It. Ni. Sam. Chi. Postura. Gol. Gol. Um ótimo lugar pra gente fazer isso, hein? Vocês sabem aonde? Aonde? Em frente do espelho. Que eu... Opa! Opa! Eu acho que foi bom, hein, sensei. Eu acho que foi bom. Caiu... Ela caiu de lado, mas... É. A gente vai fazer agora também com a movimentação, sensei. Olha lá. Ó. Eu vou. Eu vou. Usa a perninha esquerda. Usa a perninha direita, ó. Pro um lado. Pro outro. Certo? De a shi barai, né? De a shi barai. Nip. Sam. Chi. Gol. Hook. Hit. Hatch. Kill. Jor. Muito bom, hein, sensei. Muito bom, sensei. E a gente vai ter uma... A gente vai... Daqui a pouquinho a gente tá encerrando. Mas eu vou deixar um desafio aqui pro pessoal e uma... Uma... Um convocação pra treinar. Será que dá pra fazer... Por que daqui a pouco, sensei? Por que daqui a pouco? Já faz o desafio agora, sensei. Posso fazer? Posso fazer? Então tá. Tem que filmar. Eu quero que a gente faça o vídeo treinando o de a shi barai e o o sotogari junto. No mesmo movimento. Assim, ó. De a shi barai, o sotogari, ó. De a shi barai, o sotogari. O golpe que... Vou dar o de a shi barai, avanço a perna, faço o sotogari. Ó. Legal. E precisa fazer dos dois lados, sensei? O desafio? Cinco vezes do lado direito, cinco vezes do lado esquerdo. Beleza? O importante, o importante, o importante, o importante, Cicila Ito, é a gente entender que com o judô, com os golpes do judô, a gente pode treinar e fica muito bom a lateralidade. O equilíbrio corporal, certo? Beleza? Então vamos lá. Eu sei que tem gente grande aí, que tem os marmanjos aí e não sei o que, mas a gente vai colocar uma brincadeira no final da aula, sensei. Porque tem muita garotada aí. Eu gosto, eu gosto. O que que acha? Eu gosto. Eu topo, hein? Eu topo. Eu quero ver os grandões ganhando dos pequenininhos. Viva, amor! Eu duvido. Eu duvido. O Heitor vai ganhar. Viva, amor! O Heitor ganha, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, Heitor. Vivo! Vivo em pé. Muito agachado. Aí sim. Mas agachado é colocando a bunda lá no chão, não é colocando o bumbunzinho lá. Que preguiça ou não, hein? Vivo! Muito! Vivo! Vivo! Opa! Muito! Opa! Muito! Ah! Um monte de cabecinha subindo, sensei. Muito! Vivo! Pipocando. Vamos lá, pulando que nem é uma pipoca. O cara é pulando, pula, 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 pula bem grande, pula. Vivo! Morto! Pipocando. Sapinho, lá embaixo, muita atividade física na brincadeira, hein? Sapinho, panela de pressão. Segura o cabelinho, roda e faz... Pipocando. pulando. Pulela de pressão? Serviçou. Morto. Vivo. E para definir o ganhador. Estátua. Estátua não mexe, Miguel. Estátua não mexe. deixa eu ver quem vai ganhar o cachorrinho do Cailão perdeu já, mexeu rapaz, que feita difícil não travou a câmera não parabéns garotada eu achei que tinha travado a câmera eu achei que tinha travado a câmera muito legal mandou bem então a gente tem tarefa fazer a entrada de golpe na cadeira 10 vezes direita 10 vezes esquerda vai fechar sem ser a aula eu preciso fazer também todo mundo porque o senhor não então tá jóia valeu galera beijão pra vocês, fiquem em casa